Maravilha Leobha Maravilha Dudo Ramos Agora Raba Lembrete, ligue os faróis Ligue os faróis Siga em frente por 40 minutos para a BR-101, São Rodovia, Governador Mário Covas 158 quilômetros, é que está em casa? 158 quilômetros, é que está chegando a BR-101, São Rodovia, Governador Mário Covas 158 quilômetros, é que está chegando a BR-101, São Rodovia, Governador Mário Covas Você acha que o menininho não viu o chocolate? Ele viu, mas não fez questão Vê o que você falou No próximo você vai compartilhar, viu? Vamos lá 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 Vamos lá